Valorizo aqueles que querem a minha vitória Tô fechado com quem tá comigo nos dias de luta Valorizando os de verdade Com a minha caneta eu escrevo a minha história Que se foda todos recalcados e os filha da p... Não é que eu sou invejoso, é que eu queria minha nave também Nesse mundo de hoje, valorizam só o que tu tem Se tu não tem dinheiro, meu parceiro tu não tem ninguém O conselho que eu tenho, vai batalhando a caminho do bem Então esquece o problema, vai fazer o que tu gosta Não tem mulher no esquema, vai procurar de melhota Sei que a morena é problema, já é do tempo da escola Andava de bicicleta, então eu sei que ela gosta Quando nós pega e faz gostoso, não deixa ela esquecer Se arrume e fica cheirosa, tô passando pra te ver Não é pra você me entender Se é que você me entende Só não vai se perder Romance é romance, um pet é um pet Só não vai se perder Romance é romance, um pet é um pet Só não vai se perder Romance é romance, um pet é um pet Valorizo aqueles que querem a minha vitória Tô fechado com quem tá comigo nos dias de luta Papel e caneta eu escrevo a minha história Que se foda todos recalcados e os filha da p*** Não é que eu sou invejoso, é que eu queria minha nave também Nesse mundo de hoje, valorizam só o que tu tem Se tu não tem dinheiro, meu parceiro tu não tem ninguém O conselho que eu tenho, vai batalhando a caminho do bem Então esquece o problema, vai fazer o que tu gosta Não tem mulher no esquema, vai procurar de melhota Sei que a morena é problema, já é do tempo da escola Andava de bicicleta, então eu sei que ela gosta Quando nós pega e faz gostoso Não deixa ela esquecer, se arrume e fica cheirosa Tô passando pra te ver, não é pra você me entender Sei que ela gosta